Eu perdi meu filho. Eu tava tão feliz com essa criança dentro de mim, Gaspar. Calma, Duda, calma. Eu sei que você deve estar sofrendo, calma. Isso é uma injustiça. Olha, o filho era do Lucas, eu ainda gosto tanto dele. Eu não podia ter perdido essa criança. Eu sei, eu sei o que você tá sentindo, Duda. Não, não sabe, não. Não sabe. Essa criança era a última, a última coisa que me prendia ao Lucas ainda. Agora acabou tudo. Vamos chorar, vamos se desabafar. Eu não quero esse mundo em preto e branco Que eu não posso explicar É, eu não quero Que a vida venha pronta, ensaiada Pra agradar Não sei como eu te falar Mas deixo meus regados por onde você possa passar É, nos luz da cidade Pra te cercar Nem sei onde quero chegar Mas seja onde for Rio, Palmeiras, Nova, Débora e Paris Eu só quero Eu só quero Eu só quero Eu só quero Quero ser feliz Eu só quero Oi, Naná Já voltou? A nossa querida top moda não gostando da sua canjinha? Não, ela... Ela tá chorando Chorando? Ah, e o Gaspar naturalmente tá consolando, né? Não sei, Marisa Não sei Ele tá lá Ela tá lá Ele tá lá Cuidando dela Tu sabe de uma coisa, Naná? Eu acho que eu É que já dei canja demais nessa história Chega Vou acabar com isso Acabar com isso Tu não vai entrar naquele quarto agora, não? Tá louca, Naná? Sai da frente Não saio Eu não tô com paciência, Naná Não saio Sai da frente Você não vai passar Sai da frente, carrapato de surfista Você não vai passar Se você passar Você vai ganhar uma canja assim Mas é na cara Milu, dá uma olhadinha aí Vê se agora não tá como eu queria Tá ótimo, amiga Tá lindo, tá lindo Olha só Uma coisa que eu queria falar com você É que uma de nós duas Vai ter que ficar em tempo integral na loja Do jeito que a senhora está falando Quem é que vai ficar? A Miluzinha, não é? Não, Milu, sabe o que que é? O Raul vai querer ficar vindo aqui toda hora, Milu Você sabe como ele é Carlinha, conta a outra, amiga Conta É sério, querida Eu podia tomar conta da loja o tempo inteiro Mas ele sabe que eu tô aqui E vai vir aqui atrás de mim Ele anda telefonando, não anda? Ele não telefona mais, Carlinha Imagina, o Raul parou de telefonar Parou de ligar, querida Como assim? Não, pera um pouquinho Que história é essa? Ele tá fingindo agora Que perdeu interesse por mim? Sabe o que eu acho, querida? Que você... Você quer ser muito importante Muito disputada Para com isso, amiga Você é tão bonita Isso é tão antigo Querida, você vai ver Que ele vai voltar a me procurar Porque o Raul não sabe viver sem mim É um problema que ele tem Ainda mais agora Que eu acabo de me tornar Uma empresária É minha loja Pronto, está entregue Serviço completo Pode saltar Obrigada, Norma Não quer dar uma subidinha? Ah, não posso Já tô atrasada pro médico E depois também não fica bem, não Uma dona de bar Entrar na casa de uma senhora Tão fina assim É, tem razão Você é realmente Tão mal educada Que não fica bem Em certos ambientes Tem outro detalhe Sabe, Morgana É que eu tenho medo De topar assim de frente Com aquele seu neto Beberrão E perder as estribeiras Sabe? Melhor mesmo Que eu não suba É Sabe, Norma Nós temos tantos netos em comum Que já somos quase parentas Infelizmente vamos ter que nos aturar mutuamente A longo prazo Por bem ou por mal Portanto Apareça Ah E não se esqueça, ouviu Não se esqueça Que temos que cuidar muito bem Discutir muito bem O futuro do Elvis e da Tininha Entendeu? Pode ser Eu apareço Então até logo, querida Parenta Oi, meu amor Você já está aí, é? É Que foi? Que cara é essa? Nada, não Como nada? Onde está a Júlia? Quando eu saí Vocês estavam na maior alegria Mas ela está lá embaixo É? Vocês brigaram, né? Não, não Não aconteceu nada Como não aconteceu nada? Lucas, eu te conheço Ora, que cara é essa? Não estou gostando nada disso Nada da sua cara Que foi? Ah A Duda Ah A Duda Eu logo ouvi Eu tinha certeza Eu sabia que era a Duda O que que é? É, ela veio aí Falar comigo Veio pedir desculpa Mas Sei lá Eu estava meio magoado Fui muito injusto com ela Tratei ela mal Agora eu não paro de pensar nela Será que ela ficou muito arrasada Quando saiu daqui? Não Não sei, meu amor Mas é provável que sim Sei lá Também não sei o que que eu vou fazer, Morgana Eu acho injusto ficar usando a Júlia Para esquecer a Duda Eu não sei o que eu faço Tem razão, Lucas Eu também acho E não estou gostando nada disso Estou muito preocupada Se você ainda tem algum problema Com a Duda É melhor resolver Que, aliás, eu pensei que já tinha resolvido Para não alimentar esperanças em vão Nessa pobre menina Júlia Filha do Silas Puxa Era uma menina tão delicada Tão gentil Tão séria É Eu sei Pois então Se você ainda tem o coração apertado Por causa da outra Desaperte-o de uma vez, querido Procure a Duda E procure resolver o seu problema De uma vez É um conselho muito sério Que eu estou lidando Hum? Oh, até que enfim Essa canja já chegou Meu Deus do céu Foi matar essa galinha Onde, meu Deus? Eu já tinha vindo aqui Mas aí Eu entrei Vocês estavam de segredinho Aí eu não quis atrapalhar Que bobagem Devia ter entrado Como é que você está? Estou muito legal Não, né? Mas podia ter sido pior Ai, Duda Atropelamento Que coisa Me conta isso direito Como é que foi? Que eu fui falar com o Lucas, né? Hum Aí ele foi super grosso Saí de lá arrasada Aí não vi o carro Ai, credo Tem que ter sido horrível, né? A Duda deu maior sorte, Naná Nasceu de novo Ai, você e o Lucas Nunca vi um amor como esse Duas pessoas tão apaixonadas Que ficam se maltratando O tempo todo Duda, isso não é legal, não Sabia? Eu sei, Naná Mas o que você quer que eu faça? Aí é o seguinte Aí, Naná Dá uma assistência aí à Duda Que eu vou Resolver um lance aí Rapidinho, urgente Aí já volto, falou? Quer parar de alugar, Naná? Não precisa, gente Eu estou na boa Não precisa ficar todo mundo cuidando de mim Ah, Duda Não fala assim, vai Ó, eu cuido de você Mas é com o maior prazer Isso aí, grande Naná Diz a ela Que esse papo furado dela Não tem nada a ver Aluguel Aí, Duda É o seguinte Você foi atropelada Não tem aluguel Ninguém está dando aluguel nenhum Para ninguém, não Está tudo certo aí Tome essa canja Com o maior carinha aí E dá o maior valor a ela Que foi, ó Feita com o maior sagu Não sei onde é que ela foi Para apanhar essa galinha Já volto aí Está gostando? Eu caprichei, hein? Está muito gostosa Tenho certeza que eu não estou te alugando? Ó, se você falar isso mais uma vez Aí sim eu vou ficar muito chateada contigo, hein? Não está mais aqui quem falou Come tudo Maravilhosa Para, Gaspar Para de inventar desculpa Que eu te conheço muito bem, tá? Ah, qual é, Marisa? Bom, a Duda não está legal Será que você não se manda? Só estou dando uma força a ela Uma força? É Precisava ser o meu quarto? Na minha cama? Essa força? Marisa, quer saber? Não dá para dialogar contigo, não Não dá Dialogar? O que é dialogar? Você é meu marido, esqueceu? Eu sou tua mulher Eu tenho obrigação de batalhar pelo nosso matrimônio Marisa, você está extrapolando Marisa, você está extrapolando Não tem nada a ver isso que você está falando Nada a ver Essa tua cabecinha ruim Essa tua mente detopada É que te atrapalha a vida É isso Solso Solso Para de ser solso Quando você ia Eu já tinha voltado, tá? Pô, Marisa, você ficou maluca Você está doida Não se mancou ainda Que a Duda tem idade para ser minha filha Ué, e daí? Você nunca ouviu falar em transferência de complexo de édipo? Pois é Olha aqui, você vê um exemplo bem próximo O Alex, o seu irmãozinho querido Te dá para ser avô da Duda E acabou de ficar noivo dela, meu filho Tem nada a ver isso que você está falando, não Tem nada a ver Eu sou completamente diferente do Alex Sou outra pessoa Você sabe disso Não, eu sei Eu sei, mas também é o seguinte Como vocês estão sempre disputando as mesmas mulheres Eu pensei A próxima vítima pode ser a Duda, né? Ah, Marisa, quer saber? Eu já estou cheio de ficar aqui jogando conversa fora contigo Falando besteira Discutindo em cima de besteira Eu vou à luta, falou? Fica aí Vai, vai se instruir Vai, vai, vai se instruir Vai fazer abdominal Vai fazer flexão Vai, vai, meu cutu Eu sou o próximo andar, hein, Junto Velho Eu sou o próximo andar Aí, Junto Presta atenção com uma chiné Rapidinho Eu tenho uma parada importante Que sujei para resolver Pronto? Ih, pai Isso é muito pesado Qual é? Que isso, Lino Isso aí aguenta até 100 quilos Numa boa Ah, qual é? Junto, olha o shape aqui Dá uma olhada Ô, pai, pra que você quer isso? Um lance importante que pintou, Livinha Tem que resolver rápido É urgente Pô, Junto Você disse que eu era o próximo andar Não, Lê, não Deixa o papai resolver essa parada Depois você empresta Papai resolve rapidinho O próximo é você Tá falado, índio? Depois do gaspão sou eu, hein Aí, Rinho Pega aí Presta rapidinho Que eu tenho uma parada pra resolver Então aí, pai É toda a tua Aliança, por favor Aliança, tesourão O quê? Não, não É porque o barulho desse motor Parece um besouro voando Valeu, gente Já vim aí Só que foi você Não lembra Corrindo Só pediu pra não tocar Nesse assunto dos besouros Com o papai, né É, isso aí Ele ainda vai ficar uma fera Com você Ih, galera Calma Foi só uma brincadeirinha Calma E aí, tava gostosa? Tava uma delícia Mais um pouquinho? Não, obrigada Naná Dá licença Que eu queria levar um papo Sério, com a Duda Ô, Marisa Não acho legal, não Sabe? Melhor você deixar pra uma outra hora A Duda não tá muito legal Não é a Duda? Não, tá Eu tô melhor, Naná Pode deixar Tá tudo bem Tem certeza? Tá surda, Naná Você não escutou a Duda Dizer que tá numa boca Tá legal Dá licença Deixa a gente a só Ei, Marisa Tá bom, tá bom Não precisa engrossar, não Tá? Ó, Duda Agora que a chata da Naná saiu A gente pode conversar em paz, né? Engraçado pra mim Estranho tá aqui sentada Olhando você Aí deitada na minha cama Você quer? Eu nunca tinha visto o Gaspar assim Tão carinhoso Tão cuidadoso Como uma pessoa Deixa de papo furado, Marisa Você disse que queria ter uma conversa séria comigo O que que é? Fala aí É que o Gaspar Engraçado, né? Ele tem cabelo branco Mas ele é jovem Tá super em forma Ele é um gato, né? É o que? Tá rindo o que? Deixa de ser insegura, Marisa Imagina, você tá achando que eu tô tendo um caso com o Gaspar? É isso? Não tá, não? É claro que não Que absurdo Não rolou nada entre vocês dois? Claro que não rolou Tô dizendo Deixa de ser insegura, boba Jura? Olha bem pra minha cara Vê se eu tô mentindo Não tá, não Ai, obrigada, amiga Ai, então beijo Ai, que bobeira Ai, eu tava Eu tava tensa, sabe? Porque eu conheço o meu gato, sabe? Depois eu não aguento mais Duda, é tanta mulher em cima do Gaspar As ex-mulheres Essa chata dessa naná É uma areia Eu não aguento mais De ficar disputando o Gaspar com um monte de mulher Deixa de ser boba O Gaspar te adora Eu não entendo Por que que você tem tanto ciúme? É Conheço, sabe? Conheço o Gaspar Posso fazer mais uma perguntinha? Numa boa, tá? Por que que você veio aqui pra casa, pra minha cama? É porque eu tive uma indisposição Aliás, eu tô me sentindo bem melhor Eu tenho que voltar pra casa Quer ficar? Fica Não, eu tenho que ir Minha mãe já deve estar preocupada Ah, deve Deve estar super preocupada Ô, naná Sua neurótica Como você é encucada Olha, a Duda não tem nada com o Gaspar, tá? São apenas bons amigos Mas eu não falei nada Ah, não falou, mas pensou Não adianta disfarçar com essa cara de sonsa, hein? A Duda só veio pra cá Porque ela teve uma leve indisposição E o Gaspar tava dando uma força pra ela, bobona Tá? Mas que absurdo Eu não pensei nada disso Janá Obrigada por tudo, hein? Ai, ô Duda Mas você já vai? Já Eu já dei muito trabalho pra você e pro Gaspar Eu tenho que ir Tá se sentindo bem? Tem certeza que tá legal? Se não, eu te levo numa bota de carro no estude Não custa nada Imagina, não precisa meu carro Tá aí, eu vou rapidinho Então tá, valeu Imagina, valeu Tchau Essa história de indisposição tá muito mal contada, não acha, não? Eu não acho nada, tá? Olha aqui O marido é seu O quarto é seu E a cama é sua E eu não gostei nada dessa história Eu não tenho nada a ver com isso, não, tá? Não aconteceu nada, brother Ela só tá um pouco cansada aí Só isso O que que ela foi fazer na sua casa, Gaspar? Você já devia ter me avisado há muito tempo Gaspar, eu tenho o direito de saber todos os detalhes Eu tenho o direito Eu sou noivo da... A Duda é minha noiva Cleide, por favor, fala Fala você Eu não quero perder a paciência Por favor Gaspar Cadê a Duda? Tá na sua casa? Mas então eu vou mandar o motorista buscá-la? Não, Cleide Mas não precisa, dona Cleide Não, não, ela tá legal Ela vai logo pra casa Só liguei pra avisar que tá tudo bem Que tá tudo beleza A pessoa não vai ficar preocupada Tá legal? Sei Não, tudo bem Eu falo com ela Pode deixar Eu digo pra ela ir imediatamente Assim que ela tiver beleza Mesmo pra ela ir pra casa Tá bom? Pode deixar, dona Cleide Tá, até logo Tá tudo beleza Fica tranquilo Um abraço Um beijo Até logo Tô indo Sabe que você queria me segurar essa Duda força? Ela queria ir pra casa e foi Mas não podia, Naná Não podia A Duda não tá legal Ela tá precisando de repouso total e absoluto Ela não podia sair pelo meio da rua dirigindo Ela não tá legal aí Mas ela falou pra Marisa que foi uma ligeira indisposição Ah, quem sabe se ela tá legal Se não tá legal é ela mesma Até parece que você não sabe o que é que foi, Naná A Duda Será que você não percebeu? Ela foi atropelada, Naná Tá Será que foi isso mesmo? E o que mais podia ser? Sei lá Você tava todo carinhoso com ela Ah, não Não, não Não tô acreditando Não tô acreditando, Naná Pelos deuses Será que você e a Duda A Duda e você Pô, Naná Você tá parecendo a Marisa Você tá igualzinho a ela Deve ser a convivência com a Marisa Deturpou a tua mente Ela entrou dentro da tua mente Olha, se você não quer saber Eu tô achando muito estranha essa história de atropelamento Ai, meu Deus Que mal eu fiz a Deus Meu Deus Que mal eu fiz a Deus Eu vou voltar pro meu barracão de pranjas Vou trabalhar nas minhas pranjas Que é a melhor coisa que eu faço Sabia? Oi, besouro Ai, pô A história é essa de apelidar seu pai de besouro agora, hein? Pergunta a ele Não foi a gente que apelidou, não, Naná Oi Ô, filha Onde é que você esteve esse tempo todo? Você quer matar gente de preocupação? Tava só passeando um pouco, mãe Fui dar uma volta na praia Fiquei um pouco enjoada Acho que eu comi alguma coisa na rua Você tá melhor agora? Tô, tô melhor Eu só queria dar uma deitadinha Que eu tô um pouco zonza ainda Eu vou mandar preparar um chá pra você, Duda Obrigada, Simone É, isso, Duda Vai descansar Olha, isso deve ser ainda efeito da viagem Você foi chegando, tomando sol na cabeça Pode ter feito mal a você Cida, vai preparar um chá pra Duda, vai Cida, deixa o chá pra depois Vamos ali comer um instantinho no quarto Ô, Maria Duarte Você tá tão batida, minha filha Deixa eu cuidar de você, tá bom? Eu tô muito preocupada Não vou deixar você sozinha no quarto Vai deixar sim, mãe Ah, já disse Eu quero só a Cida no quarto comigo Leite Se ela quer ficar com a Cida É porque Pra ela basta ficar com a Cida Obrigada Vem, Cida Pode ir, Cida, pode Ô, Cida Faz um favor pra mim Vai na farmácia Compre esse remédio aqui, tá? Por favor Mas não deixa ninguém perceber Pode deixar sim Você tá com algum problema? Eu não queria que você não fizesse nenhuma pergunta, tá? Só não deixa ninguém perceber Principalmente a minha mãe Tá bom Ó, e vai o mais rápido que você puder E quando voltar vem direto pro meu quarto, tá? Tá, vai deixar Oi Posso te perguntar um negócio? Aí, Naná Se for pra falar da Duda, dá um tempo, por favor Não é da Duda, não Por que esse apelido de besouro? Por que as crianças estão te chamando assim? Naná, se situa, por favor Você interrompe o meu trabalho pra fazer uma pergunta aí De besouro, ecológica, qual é? Ué, o que que tem? É algum segredinho, hein? Naná, não leva mal não Mas tem um montão de prancha pra terminar aqui Com vocês, os Devisores Um, dois, um, dois, três, quatro Sou a garota, papo, filho, e com o meu amor Diz disparada, pois eu sou o amor Sou a garota, aqueles pessoas que vão puxar Mas já pensei que nem bora mudar Saldanha, maldito Saldanha Você me paga, seu safado Quebrou o juramento Vai ver só o que é bom pra tosse agora Sal Oi A loja tá ficando uma gracinha Você vai ver, vai ser o maior sucesso Mas peraí, peraí Como é que você vai trabalhar na loja E ainda continuar sendo essa modelo maravilhosa? Ah, eu tenho a Milu, né? Sal, você nessa barraca E eu na minha loja Não, a gente vai ficar rico Ihhh, adorei, adorei O agente vai ficar rico Adorei Pô, agora me dá um beijo pra gente Selar a nossa união Definitiva Não, aqui não Como não? Aqui, eu quero aqui agora Um beijinho, um beijinho Salvei Ah, salto é Seu rato de praia Volta aqui Volta aqui, miserável Você quebrou o juramento Sabe? Peraí Safado Vou contar pros meus filhos Eu posso explicar Você vem pros besouros Volta aqui Você quer me arruinar, pade Você quer me des... Peraí 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 Segui de ter nascido Eu tenho uma proposta 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 de paz Proposta de paz Vamos definir essa paradinha Nas ondas Nas ondas? Nas ondas Três ondas pra cada um Quem fizer mais manobra Ganha a parada E se eu ganhar Você paga suco pra todo mundo Se você ganhar Eu digo que essa história dos besouros É uma colagem Eu inventei tudo Aqui pro ordem Vai se dar mal, compadre Que eu vou dar show Sabe que eu não recuso Proposta de ontem Ah, é? É Qual é? Quero ver Gaspar, tu é mó prego Opa, o pranchão O longe Vamos lá O longe Almar Almar Oi, Saldanha Quem vai tomar conta Aqui nessa barraca? Ai, meu Deus Eu não suporto esses dois Pronto Ninguém percebeu nada Obrigada, Cida Agora você pode cuidar Da sua vida Senão a Simone vai perceber Vai vir aqui Pode cuidar da sua vida O que que foi, Cida? O que que foi, Cida? Duda, eu passei mó vexame Por causa desse remédio O homem lá da farmácia Me explicou pra que que serve É um remédio como o outro qualquer Ah, não é não Não é não Ele me explicou pra que que serve Tá bom, então você já sabe Sei Você não vai contar pra ninguém, né, Cida Se você contar pra alguém, eu te mato, hein? Duda, com essas coisas não se brinca Você não pode contar pra ninguém, Cida Principalmente pra minha mãe Principalmente pro Lucas Ele não pode saber de jeito nenhum Ele não sabe? Claro que não Eu não quero que ele saiba Duda, isso é pecado Isso é pecado Como é que pode um negócio desse? Onde é que você já se viu? Esses homens pensam que fica assim Vem, faz filha na gente Depois quer fugir? Ah, não Tem que assumir Assumir Não tem mais nada pra assumir Eu perdi o filho Eu perdi o filho num acidente Cida Foi atropelada Atropelada? É, fui atravessar a rua Tava distraída O carro me pegou Tive uma hemorragia E perdi o filho Ai, Duda, isso é castigo Isso é castigo de Deus É porque a gente é mulher de bandido Pode até ser Mas agora eu não quero pensar mais nisso Tá, Cida? Por favor, eu quero que você acredite Eu juro A coisa que eu mais queria na vida agora Era ter esse filho Ai, Duda Você Deve ter sofrido tanto Como é que você consegue guardar Tanto tempo um segredo desse? E você que guardou o segredo O tempo todo Que ia visitar o Paulinho na prisão Ah, é mesmo É verdade Ai, Duda Você sofrendo tanto E eu aqui pensando em bobagem Besteira Não é bobagem, não, Cida Então tá Agora me conta Como é que você foi atropelada? Eu fui na casa do Lucas Falar com ele Porra Gaspar Essa tu tem que reconhecer Compadre Que eu levei Levei Valeu, compadre Que isso Levou o que, compadre? Tu é o rei da marola Tu é o rei da marola Da praia do Gaspar Essa aqui é a verdade Que é, ô compadre Tu é mó prego Vem falar que eu arrepiei Manobras radicais, sexuais E etc e tais Que isso, compadre Tu é maroleiro Eu vou te dizer mais Foi um dos maiores tubos Aquele segundo Que eu peguei a segunda onda Um dos maiores tubos Da história do surf, brother Mas nem o Pipeliner Pegu tão beleza Como esse Tu pegou Foi mó cana Tu pegou um resfriado A onda fechou Tu tomou na cabeça Que eu não via Não, não quer, compadre Eu é que te entubei Dessa vez Essa que eu for ver Tem que reconhecer Essa você perdeu Reconhece uma vez Na tua vida Olha os bizorão aí, gente E com vocês Os meus amigos Gaspar e Sal Os reis do iê, iê, iê Fala, bizorinho Aventura Aventura O que é que foi me arrumar, brother Viu o que é que foi me arrumar Esse é aluguel Pra 30 anos, compadre Desculpe, desculpe Falha minha Falha minha Vamos ver se escola Uma toalhinha Pra secar o cabelo É o mínimo Que você pode fazer Pelo veterano Bate as asas, bizorão Que você seca Olha aí Eu quero avisar a galera Ao puleiro Ao pessoal aí Do puleiro Que eu não vou tolerar Não vou tolerar A gozação De maneira nenhuma Tenho dito Olha, bizorão É, bizorão É, bizorão Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Cadê o Lucas, Morgana? Ele não foi trabalhar? Não Tá enfiado lá naquele maldito quarto Por que? Ele não tá se sentindo bem? Sei lá Não sei Só sei que ele está infurminado naquele quarto E não saiu mais de lá Ué, será que ele tá com algum problema, Morgana? Também não sei Acho melhor você ir lá perguntar a ele mesmo Será que eu posso? Deve, né? Claro Ele só pode ficar contente De jeito que uma moça linda como você na sua frente É, Morgana Obrigada Então vou Tá, tá Tá, galera Lucas, posso entrar? Oi, pode O que aconteceu? A Morgana disse que você se trancou aqui no quarto Não, não aconteceu nada, não Ô, então por que você não foi trabalhar? Ah, será que o macarrão com vinho te fez mal? Olha, sabe que na hora eu fiquei até meio ligadinho, né? Mas depois passou É que eu resolvi tirar a tarde pra dar uma geral nesse apartamento aqui, nesse quarto Tá uma bagunça Mas eu não tô conseguindo muito, não Ah, que pena Eu ia te chamar pra gente ouvir umas músicas italianas lá em casa Tem um monte de música que você não conhece Ah, legal, obrigado Mas é... Bom, vamos deixar pra outro dia, né? Lucas Lucas O que que foi, Lucas? Nada Tá volando esquisito pra mim, Lucas? O que que é? Não, não é nada, não Eu lembrei que eu tenho que consertar um negócio aí no carro da dona Norma Porque eu prometi pra ela faz tempo e... Bom, se eu não for logo a oficina vai fechar Eu tenho que voar, tá? É... Outra hora a gente se fala Tchau Lucas, espera aí Oceãs apart Day after day And I slowly go insane I hear your voice On a liar But it doesn't stop the pain If I see you next to never But how can we see forever? Wherever you go Whatever you do I will be right here Waiting for you Whatever it takes On a liar Tá aqui, ó Ó Vou dizer uma coisa a vocês Se Debesouros Debesouros tivesse continuado Hoje a gente estaria aí com o maior sucesso Cheio de Angélica, Globo de Ouro Essas coisas é todas Pode crer, mano Então por que Debesouros não continuaram? Não é Não continuaram Ah Que mistério Não, mistério nenhum não, cara Não tem mistério nenhum O Debesouros não continuou Porque... Porque não tinha que continuar Se tivesse que continuar Tinha continuado aí Claro Tudo que continua, continua Porque acaba a calma Não continuou porque não era pra continuar mesmo Claro Bom, vamos tomar um suquinho de abacaxi, Gaspar? Boa ideia, brother Um suco de abacaxi espertíssimo No capricho, pra quatro E as princesas aí Vão tomar um suquinho ou uma cachaça? Aceita o suquinho Suquinho Eu vou te dar uma força Vou te dar uma força, Gaspar Ajudar a descascar esse abacaxi Isso Ih, tô achando que esse negócio dos besouros acabou mal Eu não quero saber Eu quero falar com a Duda Mas que insistência Eu já disse que você não pode mais entrar nesta casa, rapaz Mas por favor Por que que você não deixa a Duda de uma vez por todas? Ela não está mais interessada em você Eu prefiro que a Duda me diga isso, tá? Mas que atrevimento, hein? Rapaz Quer fazer o favor de ir embora? Eu preciso falar com a Duda Vocês não entendem, não? Ah, francamente, rapaz Eu não estou interessada em seus problemas sentimentais Com licença, né? Espera aí, Simone Você vai deixar o meu irmão entrar sim Isso é uma ordem Ainda bem que você apareceu meu Dá um jeito aí, vai Desde quando você dá ordens nesta casa, hein, rapaz? Olha, Simone Sabe o seguinte? Você vai deixar ele entrar sim E eu vou te apresentar a Titiolino Uma amiga minha E vocês dois vão ficar tão apaixonados por ela Que vão nem ligar mais pro Lucas Aqui, ó Valeu, meu Fico de vendança pra Titiolino Vai lá, Caracá Ficará no quarto Posso falar com você, Duda? Pronto Chegou o bandidão Vai lá falar pra ele agora Vai falar pra ele o que você tem que falar Vá Mandidão Vá Mandidão And then Folha o King Women of a certain age They learn to rely Tchau. 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 Filha minha não dorme fora de casa. Tá, eu compreendo. Ai, que bom que você chegou, meu filho. É, é, oi. Onde é que tá minha filha? Eu não quero esse mundo em preto e branco Que eu não posso explicar É, eu não quero Que a vida venha pronta e ensaiada pra agradar Não sei como eu te falar Mas deixo meus recados Que por onde você possa passar É, nos lunes da cidade Pra te cercar Nem sei onde quero chegar Mas seja onde for Rio, Palmeiras, Nova, Dani, Paris Eu só quero Eu só quero ser feliz Eu só quero Quero ser feliz Top Model